A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano. Para quem não me conhece, eu sou a Teresa Cristina, sou brasileira e vivo atualmente aqui na Espanha. E o vídeo de hoje é super especial porque hoje aqui na Europa se comemora o Dia dos Namorados, o Dia de São Valentim, e eu não sou de comemorar datas especiais, eu acho que é dia especial, é todo dia que se vive. Mas como eu vou fazer almoço para minha esposa? Recebi um convite de uma querida amiga que vive na Itália. Ela é brasileira, nasceu em Salvador, na Bahia, morou em Portugal e atualmente mora na Itália. Ela é casada com um italiano, há mais de 10 anos, vive numa colina ali, numa casa muito fofinha, numa colina localizada em Salerno. E ela tem um canal chamado Profissão Dona de Casa. E ela me fez um convite para a gente fazer um vídeo falando sobre mesa posta, que é um dos itens que ela mais mostra no canal dela, no dia a dia, no canal Profissão Dona de Casa. E eu me senti super honrada, porque a Giovana foi uma das primeiras pessoas que me convidou a fazer uma collab em 2021, quando meu canal ainda era pequeno. Ela me convidou para fazer uma collab junto com o canal dela Profissão Dona de Casa, e também uma participação no canal dela Giovana na Itália. E foi um sucesso, eu me senti muito honrada, porque eu não sabia nem o que era collab. E foi a primeira vez que eu participei de uma collab com outros canais. E na época eu morava ainda na aldeia, na Casa de Pedra. Foi um sucesso o vídeo. E atualmente estou morando aqui no apartamento, aqui na Espanha. E quero desde já convidar vocês para ir conhecer o canal da Giovana, o canal Profissão Dona de Casa. Ela mostra dicas de rotina, dia a dia, dicas de viagem, cumprinhas em supermercado, mesa posta. Uma delicadeza aqui só. O canal dela é muito fofo, a casinha dela ali nas colinas. A casinha dela nas colinas ali da Itália é um charme aqui só. Com a lareira, coisa mais linda, é muito romântico. E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do canal da Giovana. E para quem for conhecer o canal da Giovana através do meu canal, comente que vocês foram através do canal da Família Romano. E agora eu vou fazer uma bacalhoada típica portuguesa. Esses dias eu estive em Portugal, trouxe um pouquinho de bacalhau para a gente fazer aqui. Para matar a saudade de Portugal. E agora eu vou fazer uma bacalhoada e vou fazer uma mesa posta simples com todos os itens que eu tenho aqui em casa. Os itens que eu trouxe de Portugal, desde a época que eu vivia na Casa de Pedra, vai ser os itens que eu vou estar usando na minha mesa de hoje. Nada demais, é o que eu já tinha em casa, é o que eu vou estar usando para montar a mesa posta aqui no Dia dos Namorados aqui na Europa. E vem com a gente, Deus abençoe. E agora eu vou começar a fazer o bacalhau. Já está aqui cozinhando numa água com folha de louro e alho. Coloquei as cabeças de alho. Vou fazer pouquinho bacalhau aqui para a família hoje. O ovos também está aqui terminando de cozinhar, os ovos. A batata aqui eu já cortei, vou cozinhar ela também na água do bacalhau. Vou tirar ali o bacalhau. Estou deixando 14 minutos depois que a água ferver. Pessoal, essa receita já tem no nosso canal. Eu estou fazendo bem rápido aqui porque a família já está com bastante fome. E hoje ainda nós vamos ter que sair. Pimentão, tomate, bastante cebola, alho e bastante azeite. Não pode faltar azeite, né? Bacalhau sem azeite, né, bacalhau? Eu vou fazer essa receita rapidinho aqui para a família. E vou estar deixando essa receita... E vou estar deixando o link dessa receita aqui na descrição do vídeo para que vocês possam encontrar. Vai ser uma bacalhauada simples, uma bacalhauada típica portuguesa. O segredo para as batatas ficarem com sabor incrível é cozinhá-las na mesma água que você cozinhou o bacalhau. Coloquei bastante azeite, a minha cebola, alho e pimentão. E agora eu vou deixar refogar para colocar no bacalhau. E já está desfiado o meu bacalhau. Olha, gente, só assim já está uma delícia. Cozinhe na água com alho e folha de louro. Que delícia, né, Alice? Alice é que está comendo. Já, só assim já está uma delícia. Gente, faça na casa de vocês. Se vocês nunca fizeram, faça. Que delícia. Que receita deliciosa. Coloquei o bacalhau aqui dentro, né, do tacho, com a cebola, o azeite e a pimenta. Do reino, os pimentão. E agora eu vou dar uma refogada. Minhas batatas já estão aqui cozidas. Essa receita rende muito, pessoal. Coloquei tomate, salsa, orégano, que é quem a gente gosta muito. E bastante azeite, né? Não pode faltar azeite. Muito azeite. Aqui nessa receita vai praticamente um litro de azeite. Vamos comer! Vamos comer! Enquanto o bacalhau está no forno, gratinando ali as batatas, nós vamos... Comer! Eu e a minha companheira arrumamos a mesa, né, Alice? Porque a minha companheira, Abraão, foi jogar futebol. Olha que lindo! Você gostou da decoração, Alice? Sim. Nós decoramos tudo que nós temos em casa, né? Esse jogo de jantar eu já tenho, faz tempo. É suplá! Esse suplá eu já tenho desde Portugal, é suplá rosa. Meu jogo de faqueiro eu comprei no Pingo Doce. As velhinhas eu comprei no China, tem bastante. Coloquei umas tacinhas. Esse jogo de taças vermelhas também eu comprei no Pingo Doce. Então tudo que eu tenho aqui nessa mesa é o que eu já tinha trazido de Portugal. Essas são pétalas falsas, né, que você compra no China, né? Nos chinos, aqui nessas lojinhas de produtos da China e o chocolatinho, né? E o ursinho, olha, pra gente comer depois de sobremesa, né, Alice? Quem comprou esse ursinho, Alice? É o papai! Papai comprou! Meu Deus, que lindo, né? E chega fofinho, fofinho. Você gosta de decoração assim, Alice? Sim, assim, assim. Muito lindo! Assim, com a mãozinha. Que lindo, né, Alice? E agora nós vamos comer, né? Sim! Pra sobremesa vamos ter morango com chocolate. E eu já vou abrir meu chocolate, porque eu gosto de comer a sobremesa antes da comida. Quem mais gosta de comer a sobremesa antes da comida? Olha, que lindo! Só um! Você quer pegar um, Alice? Sim! Nossa, eu não gostei muito desse chocolate, não. Tem álcool. Tem um gosto muito amargo do álcool. Eu não sei se é álcool ou se é licor, mas eu nunca tinha experimentado. Não gostei. Você gostou do chocolate, Alice? Sim, eu gostei não. Gostou não? Não. Por quê? Porque tá ruim. Tem pinga. Tem pinga no chocolate? Sim! Ai, Alice. Eu não gostei. Não gostou, né, Alice? Também não gostei não, Alice. E pra quem não gosta de álcool, Alice, não recomendo esse chocolate, né? Uhum. Ai, pessoal, nossa. É muito amargo. Pessoal, é muito amargo. Muito amargo esse chocolate. Não indico. Nós não imaginava, né, que tá uma foto com a cereja aqui na capa. Nós não imaginava que esse chocolate fosse tão amargo como que é. As crianças não gostou. Não indica. É muito ruim mesmo. Não é muito ruim. Eu acho que tem 50% de álcool esse chocolate. Não tá escrito aqui na descrição, né? Não tá escrito aqui na embalagem, né? Quanto de porcentagem tem de álcool. Mas acho que tem quase 50%. E depois que saiu do forno, eu finalizei com ovos cozidos. Você também pode colocar a azeitona. A azeitona daqui de casa acabou. As crianças comeram antes de eu fazer a receita. Por isso que não vai ter a azeitona nesse nosso bacalhau. Mas você pode estar colocando a azeitona que fica também uma delícia. E está pronta a nossa bacalhauada. Agora nós vamos fazer uma refeição em família. E essa receita fica incrível, pessoal. Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Abraão, gostou do chocolate? Não. Quiseram experimentar o chocolate antes, né, da comida? Então agora vamos comer o bacalhau, né? O bacalhau pelo menos vai estar gostoso. Tem que ir pra gente lembrar a comida típica de Portugal, o bacalhau, né? É, matando a saudade de Portugal. Muito bom, né, Alice? Muito bom. E esse foi o nosso almoço de domingo. Essa foi a receitinha, né? Em parceria com a Giovanna na Itália. Não se esqueçam, pessoal, de ir lá no canal dela. E conhecer o canal da Giovanna. É profissão dona de casa. E todos que viram esse vídeo e gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijinhos. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com os vossos amigos. E não esqueça de ir lá no canal da Giovanna, profissão dona de casa, e comentar que vocês foram através da família romana. Deus abençoe a cada um de vocês. E te espero no próximo vídeo. Adeuzinho. 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 Adeusinho. Adeusinho.